E o resultado da Universidade Federal do Paraná também foi muito comemorado por quem estudou o ano inteiro no cursinho solidário. Criada por uma ONG, a instituição prepara jovens que não podem pagar por aulas preparatórias para o vestibular. João tem 26 anos de idade e prestou o primeiro vestibular no ano passado para a Federal. Ele foi aluno do cursinho solidário e hoje veio até o campus agrárias da UFPR saber se a dedicação aos estudos valeu a pena. Logo no começo da tarde, o resultado, aprovado em educação física. Muito feliz, pensei na minha família, pensei na minha filha que eu tenho, né? E é por eles que eu estou aqui, né? Buscar uma vida melhor aí através do estudo. O cursinho coordenado pelo Elias é gratuito. Os alunos custeiam apenas o material didático. Quem teve a iniciativa foi a ONG Ação Solidária. O cursinho solidário é um projeto social destinado à população de baixa renda, né? Tanto é que para poder participar do curso, o candidato precisa ter estudado ensino médio em escola pública e ter renda máxima de até um salário mínimo por pessoa da família. Nos últimos três anos, o cursinho solidário aprovou cerca de 100 alunos para as universidades públicas do estado. Hoje o cursinho solidário está com uma qualidade muito boa, né? Tanto é que os resultados dos últimos anos, ele é bastante expressivo. Tanto é que dos alunos atendidos em 2012, 77 foram aprovados na primeira fase vestibular da Federal. Não tem explicação nesse momento. É um dos momentos mais felizes da minha vida. A hora que eu encontrei o meu nome lá, foi sem explicação o momento. Nathalie confiou no cursinho e hoje realizou o sonho, cursar design de produtos na Federal. O ano inteiro batalhando, indo para o colégio, indo para o cursinho. Foi cansativo, mas valeu a pena conseguir. Tchau!